777, Sebasto, número 23734, Serapeão Louro, número 27888 e Totinho, número 18888, com você Gostinho. E aí, como é que você vê essa perspectiva? Agora, candidata prefeita, vai pra frente mesmo. Vamos lá então, meu povo, vamos lá então, minha gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, nesse grande encontro com a galera do 22. A juventude dos barreiros, o nosso muito obrigado.